Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. O Viver Vente, SHZ, Tielo, Danuco e El e Ele, puta, olha! Bora, BBR! Brasil! E a T1 do Embaixador BT vem de PRT, Pesadelo, Skulls, Malbis e Ele, maluque! Brasil! 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 Ontem o bate-papo, né, o entrevista pós-jogo com o Cacavé, ele me falou um negócio ali, né? Ele falou pra gente um negócio que você para pra pensar é muito doido mesmo, né, velho? Que assim, eu acho que de todo esse time da T1, você tem o maluque, que é um jogador que tem a história que ele tem, né? Pô, uma lenda aqui brasileira. E aí, o PRT, o Pesadelo, o Malbis e o Skulls são quatro jogadores que com todo respeito, velho! Quando ele falou isso, eu falei, mano, ele tem um ponto, viu, velho? Imagina pra mim que tinha parado, voltei, eu não conheço, nem conhecia nenhum desses jogadores. Caramba, e hoje eles estão pegando... Você vê o Pesadelo de Brasília, né, teoricamente, eu tinha que conhecer o jogador de Brasília. Nunca vi na figurinha. Loucada. Que isso, P250A, tá aí. Isso aí é um eco P250 e bloque, BT. A T1 tem que ficar ligeira. Cara, eu não tô mais assim tão nervoso nos forçados, tão nervoso, viu? Começar bem aí, pode... Eu ia falar que esse barulho da Molotov salvou a vida do maluco, mas não salvou, não. Mas olha o Skulls. Nossa, o Boltz olhou pro radar na hora, você viu? Ele olhou e você, olha, pegou ali no momento em que o Boltz olha pro radar. Era o frag que não precisava, né? O Skulls avançando B com a necessidade do ca... Olha o Skulls como tá. Com a necessidade de tu dar um frag na A, né? Mais? Ah, é duro. Mas é bem básico isso, Gal. Eu li no TS. Tira a cara, tô base TR. Aí tu morre na A. Ah, e morre, e morre. O... O Malbis pega aqui o pra cima do Tielo, 2x2. Ninguém imagina. O Boltz tem que chamar atenção, velho. Nossa, o Boltz, ele tá no sanduíche, não deu pra ver. Pegou a kill. E agora, o Boltz, ó, ele acredita. Pode vir por cima, por baixo. O Boltz vai ter que soltar o spray, velho. Ele vai, velho. Nossa, o cara não tinha visto ele. E é o... Vem entradinha no Bombe A. Só sobrou o maluco, que aí já é questão de guardar. É. Com esse life aí, já é começar. Com esse life aí. C4 plantado, SHZ, ainda acho maluco. É só o pirulito que tá lá no Bombe B. Aí, Chucky, é difícil, velho. C4. 4x4. Olha o PRT. E ainda descolou uma casinha, tá de colete 2, e é o Bombe que ele cobre. Tem que você ter mais uma no L. Então. E é o Bombe que ele cobre. Hoje eu fui parafusar o dente, velho. Nossa. Nossa. Você falou, ficou ruim pro Mi BR, então toma. É. O Boltz tá aí. Nossa, ele tá de AW. Ah, pegou. Porque ele sabe que no Echo é ruim. Essa AW pra ele não é vantagem. Mata o primeiro. Tradeado. Pichado. Pesadelo jogou muito. Mandou bem agora. Mandou. Olha lá. Malbis mata o Boltz. Cai o Malbis, o Skull. 3x2. O Pesadelo, ele vai ter que matar alguém rápido aí, velho. Porque tá muito longe o PRT. Eita, quem morreu foi o PRT. O Pesadelo trocou. E deixou a Molotov, ó. No plant. Foi. Foi um pouco atrasada. Smocar a Molotov da cabecinha. Varado aí. 7. Olha, trocar o Yudi pelo Lindinho. Não, velho. Olha, o SHZ leva melhor num round em que a T1 finalmente tá embalada. Porque até o momento eles deram um round só de armado e que era um forçadinho. Agora vem o segundo. Toma. Toma. Que isso? Acabou. Ah, no chat já acabou esse jogo, BT. Nossa. Proctologista? É médico de bumbum? É o proctologista. Eu não sabia não, velho. Nossa. Então tu deixa qualquer um sem se apresentar, trabalhar aí? Não, ninguém nunca trabalhou aqui não, BT. Ué, mas tu não fez exame? Não fiz, não fiz. Mas recomenda aí as pessoas a fazer, né? Mas eu ainda não fiz. Nossa, foi duas balinhas secas do Yel, hein? E olha o SHZ na membro. Ué, passou abaixadinho, você viu? Pra não vazar, pega essa. Você passa abaixadinho. Porque o Boltz, ele tá olhando a luz. Se o cara passa de pé, ele vai apagar, né? Ele vai apagar a luz e o cara atira. Nossa. Existia um mundo que esse round encaixava. Quingado, né? Tá, mano, tá parecendo que tá no pipoca, né? Naqueles... Não é assim, né? No show de trio elétrico, né? É. Não sei. Qual o seu trio elétrico favorito, Liminha? Ivete Sangalo, Cláudio Leite e Jota Quest. Fala dele, BT. Fala dele. Cara, eu achei... Canta, canta onda Cláudio Leite. É, mano. É... Poeira! O Yel errou esse tiro de zoom, dois. Agora ele acerta, mas a B é da T1. Ô, o Boutalha. Caramba, a Famas é muito forte. A Famas só não tá forte na minha mão. Opa! Mas na mão do Boutalha, até a Glock é forte. É. É a... Ó, essa M4, tu tá indo só perder ela, cara. De 5, o BT tá tenso, velho. O embaixador tá tenso, porque a T1 vai ter que fazer mais 10 rounds de TR. O maluco acha 2 kills. Pesadelo se foi pelo cello. 4x3. Quando chega no 3 é difícil, velho. É difícil, mano. Nossa, velho. Dá não, ó. Ó. Que uma... Nossa! Aí abalou. Nossa, um x... Acabou. Nossa! Nossa! Tem muita fé pra T1, porque... Controlado. Meu... Aí... Aí... Ih... Ó, o cara do Reveille, minha. Será que no último round, a gente falou, não vai ter mais nada interessante? Vou tomar um café e, de repente, toma. Rush B, na louca, pra terminar e dar o Change Maps. O time da T1, ele termina... Mano. E... E... E essa é a loucura da vida, velho. Tu faz um jogaço contra a Fúria ontem e hoje, mano. É outra. Eu ainda tô pensando no round passado, velho. E acabou o primeiro mapa. 16x6. Olha, mapinha que durou 40 minutinhos, velho. O primeiro mapa não foi muito bom aí pro torcedor da T1. O BT ficou meio pá. Mas agora é um novo mundo. Porém, a T1 tá de TR na trem. Porém, a trem da T1 de TR é uma... É... É... É uma... É, né? Pô. Tá redonda. É. Ó, Malbis. Agora eu vou te falar, o que o Yel tá jogando, meu amigo. Ele tá. E o Boltz de P2000... É perigo. E aí, eu vou falar, hein, velho. Cadê a skin da P2000, Boltalha? Dono de loja de skin, cara. Será que ele vem... Será que vem... Quando... Uma das primeiras experiências que eu tive com a Twitch... Aí, ó. A merda. Ficaram grandão. Grandão. Tomaram escaltada. Tomaram abalo. Mais 3x3. Malbis com 4 de HP. Vem Molotov em cima. Pesadelo. Até o momento, 2 kills. 4 de vida aí do Malbis. Essa scout já virou a W aí pro Yel. E ele é perigoso, viu, vai ter. Aí, ó. Já tá manjado, tá manjado. Manjaram ele. Nossa. Aí já veio smoke. Aí ficou difícil. Ó. Ele não tem... O Yel não parece, cão? Vou falar a verdade. Época. Shrek comandos. Tchelo e Danoko. Tem a B. Tá lá, velho. O Malbis tá lá na B até agora. Como o BT falou. Nossa. Não matou. O Tchelo deixou com 29. Ele tá fortíssimo com o Malbis agora, velho. Tá. O Malbis girou pela base aí, ó. Bombe antigo. Yel pega o pesadelo. Nossa. Tirou tinta. O Bol... Consegue pelo menos dobrar aí, ó. Né? Não, eu vou falar. Eu já falei isso. O marketing da Team Manitide. Parabéns. Parabéns mesmo. Tá legal mesmo. 5x0? Beleza. Cara, o MIBR não tá tendo pra trocar nessa trem. Não, não. Como não? Evita, evita. Evita o quê? Evita. Como é que você tomou café hoje? Eu não tomei café. O MIBR não tá tendo pra trocar nessa trem. Não tá. Não tá. E no chat, Liminha? No chat, vão fazer em duas, ó. Duas etapas, ó. Nossa, matou cego os dois, velho. Completamente, cara. Completamente cego. Se fizesse... Hum, zicou. Aí gritou, flecha aleluia. E o lindinho entrou e não conseguiu de novo. Seis a dois. Mesmo prazer. Sabe, é outra história. Nossa, essa água. Tomei uma golada redondinha aqui, viu, Liminha? E água sempre desce, né? Gostoso, velho. Sim. Que beleza, Liminha. Teve, eu tinha... Como é, Eco? Teve um episódio que no Castelo Rá-Tim-Bum, Liminha, era muito gode. Você assistia Castelo Rá-Tim-Bum? Eu assisti um pouco. Olhando o Yell por trás ali, ó. Tá ansioso. Hum, não cobriu, não cobriu. 1x1, Malbis. Teve que puxar a USP. Malbis. Tanto que azeite é Olive, né? Ou não? Sim. É? É. E quer mais a T1, hein? E quer mais a T1. Quer não, quer não. Quer. Não vai dar não, Galvão. A T1 quer mais. Aqui já tá fechado. A T1 não parou no set, não. Ela vem. Parou, não vai dar não. Vai ter backup, porque o Mi BR... Olha lá. Aí, ó. Vai ter backup. Porque o Mi BR tem grana pro último. Vai, se quer, ir atrás desse sétimo ponto. Acham aí, ó. Hum, pênalti ali, hein? Não. Nossa, eu pensei que ele ia escapar da HE. Não escapou, 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 não escapou. É só o Tjelo. A T1 garante o... Malbis sozinho de novo naquela posição da Han. Deu uma bala, fala dele. Hum, ele gosta dessa posição, Malbis, né? Vou chamar ele de Malbis, velho. Eu não tenho nome pra esse lugar. Pra mim vai ser Malbis esse lugar agora. Boa. Né? Não tenho, cara. Meio do bombe, né? É, meio do bombe. Mas Malbis é mais rápido do que meio do bombe. Sim. Não é? Cara, essa posição não é Summit, velho. Summit é entre os vagões. Todo mundo chama de meio do bombe. Vai ser Malbis ali. Malbis é rápido de falar. É rabo? Rápido. Estou correndo igual os Aimbolts. Só que os Aimbolts tem 25 medalhas de ouro. Eita ferro. 50 de prata. Eita ferro. Eita. Com as tróis invertidas aí, velho. Essa é véia. O Tó tem quíntuplo no bombe antigo. Do CT, né? É. Skulls, PRT, é só SHZ e Bontalha. Porque é aquele negócio. Eu sou torcedor... Não, toma. 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 Você é torcedor do Miberle, minha? Sou. Eu também. Ah. Tentar escrever uma direitinho ou falar bosta nas duas. O que você faz? Eu falo bosta nas duas. Eu que conheço, cara. E vai ser isso aqui. Vai ser isso. É 15x15, velho. Aqui é 15x15. Cara, eles teriam o BT falando. Não põe macaquinho simples, lindinho. Não põe. É a gente falando. Não força um round. Não precisa forçar, T1. Aí pá. Alguém compra. O macaquinho simples aparece. E aí você já tá como? O BT já tá maluco lá, ali, minha. É, o BT... O... 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 O Tmax já tá descendo mal, velho. Opa. 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 Beleza, Tielo. Fala. Calma. 3x3. 3x2. Valoriza! Não, você pulou no buraco. Beleza! E acabou. E acabou. Tá aí. Velho. Vamos equilibrado. 7x1 ganhar, eu te dou 10 sub. 7x1 perder, você me dá 10 sub. 10 sub. Não, menos de 10, 10, 20, eu nem converso. Nossa, cara. O BT, ele, 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 ele é um extorquista, né, Elimia? É, eu achei... Não, porque você, porque o que você faz? Você faz, igual o Gondil falou, você abre a casa, é, cobre. Tá. Pra depois, você falar... Aquele troço... Ah, 10, 20, BT, 10, 20, então. Tá pouco ainda. Não, não, então, aí você perdeu por... Ah, que você pega, eu sei. Tá pouco de jogar numa época que era mato, então ninguém sabia jogar. Hoje... Eu passava o carro, hoje em dia só tem Zé Moito, é muito difícil, velho. Nossa, olho da Nuko. O Scurso, ele ficou... Mano, o Scurso ficou cego mais de 10 segundos. Que entrada do MBR, velho. Glocado. Glocado, inclusive, o pesadelo. 4 contra o Malu, que só sobrou o abalo e a guardada para o Malu, que, velho. Que isso, mano, muito forte as flash do MBR nesse round. E esse... Esse confronto, chegamos ao terceiro e decisivo mapa e a gente tinha falado. Um confronto que vai... Eu acho que é a primeira vez que a Laud vai ser campeã brasileira. Ah, e sobre a T1 eles ganharam a série B. Ah, então foi isso. Porra, e é God, vai chegar na série A. 5 a 4, 4 a 5. Caralho, esse pezinho, Gal, que cú. Olha, que cú. É, zicou o pezinho. Ótimo, ótimo, ótimo. Ah, não, e o pezinho é nosso. MBR 5, T1 4. 5 de TR, é bom, Liminha? É bom, é razoável, né? Razoável, né? E razoável é bom, né? Razoável é bom. Se tá no campo, ele é bom. Tá. Quais outros adjetivos que estão no campo de razoável? Razoável, um, é, bom, médio, mediano, medíocre. Nossa, mãe, 1x3, será que vai? Achei que ele não ia, ele vai. Ele vai. Medíocre é um adjetivo que eu acho muito a bala, velho. 1x2, SHZ. Não sei se vai chegar, vai pegar fogo a reta final desse jogo, velho. Eco do time do MIBR. Achei, um especialista em ecos aí, ó. Nossa. Tá queimando, bicho. O Yel sai, 2x3. O maluco tá de AW, que não é muito bom contra retakes aí, principalmente retakes de eco, porque os caras tá de Eagle e pistolinha e não tem, são homens que não tem muita coisa a perder, porque já tá no lucro. 2x2, o Yel tá de AK, o Boltz tá de CZ, o Yel tá só, ó. Falou, você beita pra mim? Olha o Yel, ele jogou demais agora, velho. Entregou, ele entregou. Jogou muito, matem. Boltz entregou esse round. Não acredito que o Boltalha fez isso. Corte do Big Brother, tipo, num momento do Brasil todo assistindo o BT. E aí, ó, não sei quem foi eliminado, tem... Ai. O SHC mais que o... Calma. SHC, ele quer mais, ele tá atirando... Todo suco da T1, velho. Porque a T1 podia tá guardando essas armas? Não, porque vai acabar. Mas eles não estão, né? Ah, começou o round, pá, round importante, pá. O minuto e tr... Joga naquela. E vem... Que isso, Tchelo? Nossa. Pode dar reload, não? É o novo meta? Como é que é? Que... O cara da P250 nem jogou, cara. Nossa. Nossa. O maluque que tinha aí... Aqui tinha um amigo meu que ele fazia a bad do anão. Ele tava numa casa de poker e o anão ganhou dele. Não sei qual foi a mão. E o anão deu uma bad nele, dobrou uma carta no river. E ele guardou isso. E toda vez que ele tá tiltado, ele fala assim, Ah, quer saber? Eu vou pra bad do anão. E aí o bicho vai pra bad. Ele falou que toda vez que ele chama... Tipo a Mara Maravilha. Quando ele chama bad do anão, dá certo. Olha aí. Olha aí. Eu lembro. Eu não tava lá não, cara. Perguntando se eu lembro disso aí. Eu não tava lá não. 11x8. Retake do time do MIBR. 2x3. Danook e SHZ. Eles têm aí, ó. Olha lá. O maluque pegou aqui. E aí o Danook vai saindo, ó. Agindo naturalmente. Dando aquele passo pra trás. Só pra recuar e poder guardar 11x9. A T1 faz mais um pontinho pra somar e chegar no placar. Bateu no retrovisor agora. Porque o MIBR... Muito dinheiro ainda o MIBR, velho. Muito dinheiro. O MIBR não tem mais dinheiro no caixa. E tá tudo armado aí. Eita, maluque. Nossa, o Skulls, na verdade, zerou o botalha. E aí ele caiu na molotov do maluque. Nossa, viu? Nossa, ele ficou dentro da smoke. Nossa, marotou muito, velho. Olha, ele tá dentro. Ganhou o round. O diretor já falou. Chama naquela. Ó lá, ó lá. Agora, ó. Vai. Aí, jogou. Joga naquela. E é ice. Cara, será? O que? Nossa, o maluque. Que aí? Como, cara? Ele... Ele tá falando. Tem um aqui. Marotei. Tem um aqui. Sapão. Morri pro sapão. 1x1. Pesadela e é o... Rufus. 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 De 10 segundos é osso. Teria dado, ó. Se ele tivesse o kit, ele teria... Se não ganhar, eu me berre ainda, viu? Se não ganhar. E depois, pode confiar, velho. Que ele vai dar só... Aí não tem como mais, não. Caramba, o Skulls. Eu ia falar, o Skulls tá bem, né? Eu só pensei, velho. O Skulls, ele é um excelente entre, mano. Sem maldade. Não, ele tá muito bem. Ele tá bem, velho. Menino novo aí. Olho nele, viu? Olho no Skulls, velho. E aí, a T1 cresceu. Ó, pega. Ó. O Skulls tá gigante, velho. Fez todo esse charme aí pra atacar esse Smoke Cell, velho. Pensei que esse Smoke ia lá na A. 13x11. Vai bem. 14x13. Vai começar a trocação. Tchelo. Tchelo. Ele ainda... Nossa, o Boltz foi cobrar e não finalizou o PES. O YELL tá de AW. Se ele errar o tiro, é hippie. Não errou o tiro. Essa W, eu acho que ela é underrated, ó. É bonita pra caramba e quase ninguém usa. Olha essa W, mano. Ela brilha no escuro. O problema é que não tem muito... Orra! Orra! Não tem muito mapa do competitivo à noite, né? Já repararam? A trem é de noite, né? Não. Puta céuzão azul na trem de minha. 14 vira 15, BT. Passa o subs marreco. É 5 contra 100. Você tá perguntando isso pra já dar o sub? Pode dar, não tem problema. Ó, o YELL, ó. WIELL! Ué. O YELL funciona às vezes, o gato. É, é. Você usava no futebol. Quando o bicho ia pegar de pezinho, você sacava no pezinho, aí você tá aí, ó. Você falava assim, WIELL! Aí ele, tá ligado? É. É, no... Essa daí é o último recurso que você usa na transmissão. Joga daqui! Eu vou morrer! Ai, o cara tá voando. Eu vou morrer! O cara tá voando. O diretor olha as câmeras e fala o quê? Ai, velho. 15 a 13. Eu acho que já... Ó lá. E tá lá o cara voando, ó. E ele sai como um anjo da Noco. O anjo da Noco finaliza... Flote twist, hein, Liminha? De repente, a última imagem do torcedor do MBR neste confronto vai ser o anjo da Noco. Tá. E acabou! 16 a 13. Ué, o TJ tá... Olha lá o TJ... Eita lá, velho! Eita lá, velho!